Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Baile em Casa com o Nuno Albatros. Este é o episódio 34. Maravilha! Hoje estamos com a rádio Luz ao K7, malta do Luxemburgo. Um grande abraço para as nossas comunidades imigrantes, sejam no Luxemburgo, Suíça, França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Canadá, Brasil, Venezuela. Pessoal, eu já vi que há malta a ver-me também no Cazaquistão. Isto é uma maravilha, vocês já imaginaram isto? A Austrália também tem lá algumas pessoas que me seguem. Vamos lá, rapaziada, vamos ao Baile em Casa, hoje com apoio da rádio Luz ao K7. E, rapaziada, vamos assim, para pedir desculpas, se você ama, perdoa. Vamos lá, então! Hoje eu vou à sua casa e me espero no portão. Coração desarrumado Como um dano de solidão Juro que me arrependi Volte você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou parceiro que voa Querendo voltar para o ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Barroqueiro de São Paulo Barroqueiro de São Paulo Brasileiro de São Paulo Conceiro de São Paulo Coração desalumado, oh mundão de solidão Juro que me arrependi, pode você perdoar Não aguento esta soledade, esse amor vai me matar Só para serem o que voa, querendo voltar para mim Na escuridão das noites, bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo, nos traços de outra pessoa Vê se não briga comigo, se você me perdoa Oh, vai-se lá, gostoso! Já sabe como é que é, pessoal? Para eu ir à vossa casa, é preciso abrir a porta Deixar entrar e deixar cantar, comigo assim, vai! Só para serem o que voa, querendo voltar para mim Na escuridão das noites, bem longe dos seus carinhos Vê se não briga comigo, se você me perdoa Se você me perdoa Maravilha, pessoal! Maravilha, pessoal! Vamos lá continuar agora! Segura, paz na cama! Oh, paz, pessoal! Como é que é, o som está bom por aí? Quando alguém te perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Voltei porque te quero Sou um novo por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vivo Que sei da minha falta e depende deste amor E se de dia a gente briga À noite a gente se ama É que as nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Puxa aí, pessoal! E se de dia a gente se brigam À noite a gente se ama É que as nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Puxa aí, pessoal! Puxa! Quando alguém te perguntar por que voltei Não precisa a verdade esconder Diga que voltei porque te amo Voltei porque te quei Sou logo por você E se alguém insistir em perguntar Por que foi que você me aceitou Diga que sem mim você não vive Que sendo a minha volta e depende desse amor E se do dia a gente briga À noite a gente se ama É que as nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama E se do dia a gente briga À noite a gente se ama É que as nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama Olá pessoal! Boa noite do Cristo agora! Olha aí a Marta Miranda! Beijinhos Marta! A Marta vai ter novidades! Mas eu não vou dizer nada! É que as nossas diferenças se acabam no quarto Em cima da cama É que as nossas diferenças se acabam no quarto Luz ao capa 7 Um beijinho para ela Marta! A Marta já tem novidades novas Uma novidade até que saiu das minhas mãos Mas ela depois fala sobre isso Vamos lá pessoal! Vamos à música! Puxa aí! Bonita! Mas bandida! Oh paixão! Segura-me em porta! Vai! Segura! De tanto te desejar Acabei por te amar Quero te ver outra vez Mas tu nunca é de sentimento Só queres viver o momento Do jeito que eu sempre fiz És bonita Sabes bem que és bonita Mas eu sei que és bonita Oh paixão! És bonita Sabes bem que és bonita Mas eu sei que és bonita Uh! Sempre soa lá! É assim! Isso! Quem gosta desta Faz like, like, like Agora, agora, agora Isso é que eu gosto de ver Vai! Tu tens uma cara de santa Mas a falsidade é tanta Só eu mesmo sem dizer Conheces toda a forma de fazer Faz-nos amor por fazer Só eu mesmo sem dizer Que és bonita Sabes bem que és bonita Mas eu sei que és bonita Oh oh! És bonita Sabes bem que és bonita Mas eu sei que és bonita Oh pa! És bonita Sabes bem que és bonita Mas eu sei que és bandida Tu és muito bonita Sabes bem que és bonita Mas eu sei que és bandida Puxa aí, vamos lá, nada mudou! Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Há muito de nós, aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti, nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer mais viver Há muito de nós, dentro de você Fala o que esqueceu, que não quer mais viver Sigo com a outra na vida pensando em mim Sigo com a outra na vida pensando em mim Saiba que eu te quero, que eu vou me saudar Sem você aqui, eu vou me saudar Sem você aqui Puxa aí, vamos lá, nada mudou Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim, nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Fala o que esqueci, não é bem assim Há muito de nós, aqui dentro de mim Segue com a outra na vida pensando em mim Eu sigo com a outra na vida pensando em mim Eu sigo com a outra na vida pensando em mim Maravilha pessoal, está bom demais, está gostoso Pessoal, eu disse que tinha algumas dúvidas para vos dar, algumas notícias Vou começar pela primeira Hoje é um dia muito especial para mim Um dia muito, muito, muito bonito para mim Eu hoje celebro aniversário de casamento É uma maravilha pessoal, é uma maravilha E como não podia deixar de ser Uma rosinha, um almoço na esplanada Que as esplanadas já estão abertas E já sabem como é que é, amor de sobremesa Vamos à música pessoal Esta dedico à cara metade Quando um grande amor se faz Vão lá pessoal, segura aí Ô paixão, que zomba Quem gosta faz Adora, adora, adora Vai, vai Todo amor parece no começo um mar de rosas Mas é triste uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Como o fogo sobre a palha E destrói tudo depressa até demais Amar é como ter um sonho e despertar Com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Com estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa conclusão Que enlouquece o coração E alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quanto a dor se esconde no olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procura pela cidade E um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém no mundo vai Ter tanto tempo para viver em paz Quando um grande amor se faz Quando um grande amor se faz Te vencerás E quando menos se espera Um amor como uma fera Se transforma simplesmente em paixão Faz do inverno o paraíso E do sorriso uma solidão Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Tão menos a querer que a vida Seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa compulsão Que enlouquece o coração E alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Quando um grande amor se faz O coração e o corpo são iguais Porque a saudade tem Mil amores Mil amores Diga lá vai Assim comigo Mil amores Gostoso Obrigado a todos Obrigado a todos que nos desejaram felicidades Beijos lá para casa Vão lá a música Meu mundo Segura aí vai seu A música é quando o grande amor chegar Faça parte da minha perna Daquilo que quiser Segura aí vai seu A música é quando o grande amor Não vou pensar Se não em ti Eu não me importo do que digam nós dois Ninguém no mundo sabe o que dirá depois Gira ao mundo Gira ao mundo Gira e tudo fica diferente Dos amores do passado Aos amores do presente Na alegria e na tristeza Os que vivem como eu É o mundo Sem teu amor fica mais triste Diga lá vai Desde o dia em que partiste Só eu sei o que sofri Vai vai sim vai Meu mundo Não vai parar um só momento Agora eu vivo contra o tempo E hoje penso só em ti Vamos lá Vamos lá Qual o que tal diz é aqui Da fortiga de trás Verde de esperança Vamos lá Puxa aí vai seu Não Agora amor Não vou pensar Se não em ti Eu não me importo do que digam Se nós dois Ninguém no mundo sabe o que dirá depois O que dirá depois Gira ao mundo Gira e tudo fica diferente Dos amores do passado Aos amores do presente Na alegria e na tristeza Os que vivem como eu É o mundo Sem teu amor fica mais triste Desde o dia em que partiste Só eu sei o que sofri Vá lá Puxa aí vai Meu mundo Não vai parar um só momento Agora eu vivo contra o tempo E hoje penso só em ti Oh paixão Oh paixão Onde é que estão os Sportingistas aí Vai Josefonia já sacudou Canta comigo Vai Gira ao mundo Gira E tudo fica diferente Dos amores do passado Aos amores do presente Na alegria e na tristeza Dos que vivem como eu É o mundo Sem teu amor fica mais triste Desde o dia em que partiste Só eu sei o que sofri Oh paixão Meu mundo Não vai parar um só momento Agora eu vivo contra o tempo E hoje penso só em ti Oh paixão Oh 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 Gostou Maravilha pessoal Vamos aqui a um grande tema Lisboa Menina e Moça No castelo No castelo Põe o cabelo Em altana Descanso o olhar E assim E assim O espaço no pelo De azul E mar A viveira Encosta a cabeça A almofada Da cama do tejo Com lençóis Com lençóis Burrados à pressa Na cambraia E um beijo Boa menina e moça Menina Menina Já tudo que os meus olhos veem Tão pura Nas ceias Só as colinas Varinas Brigão que me traz a porta Estoura Cidade de mortos Pordada Coelho à beira Mais Estendida Estou a pedir Menina e moça Amada Cidade Mulher da minha Minha vida Oh paixão Puxa aí No terreiro eu passo por ti Mas da graça eu vejo-te no ar Quando me tomo e olho-se por mim És mulher na rua E no bairro mais alto do sonho Põe o fado que sou que inventa Água ardente e de pedronho Que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina A luz que os meus olhos vêem tão pura E os seios são as ruínas, farinas Pregão que me traz à porta, menina Cidade apontou-se, bordada Toalha a beira-mar, perdida Pregão que me traz à porta, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Cidade mulher da minha vida Cidade mulher da minha vida Cidade com minhas mãos, despida Pregão que me traz à porta, menina e moça, amada Cidade mulher da minha vida Oh, baixa, vai Maravilha, pessoal Vão lá continuar, fiquem comigo Fica Amor Gostoso Vá pessoal, para quem quiser Tem o CDS E pé à venda É só mandar mensagem privada Vamos então, puxa aí Fica amor, por favor Não diz amor Fica junto Que consigo eu me amarro Pois o teu sangue, o teu sabor Me atrai Só não é bom quando você diz Que vai embora Vem bailar Vem dançar e solte o corpo É bom demais Ter-se comigo, amor é meu Se pegar, se abraçar E vencer de beijos Só não é bom quando você diz Que vai embora Opa! Gostoso É isso Fica amor, por favor Não diz amor Fica junto e contigo Eu me amarro Pois o teu cheiro, o teu sabor Me atrai Só não é bom quando você diz Gostoso que contigo Gostoso que contigo eu me amarro Vai embora Vai embora Opa! Gostão Eu vou perguntar Vocês gostam de Kuduro Gostam ou não? Se vocês gostam de Kuduro Coloquem aí É que estou-me aqui a pedir Para eu cantar uma música De Kuduro Que faz parte do meu CD de 2018 Que é a dança De 2015 Que é a dança do Xenhanhan Se vocês gostam de Kuduro Escrevam aí Kuduro Para eu saber Ok? Vamos lá então pessoal Segura aí Dedicada às Marias E a seguir a esta música Eu vou dar aí Mais uma notícia pessoal Vamos lá Segura aí Maria Bonita Ei! Olá pessoal Puxa aí Esta parte parte Do CD do Alvo Através E também está Aqui na minha pé Vai! Era domingo Saí Sem o mal do ar Nunca pensei Nesse dia De encontrar Tu eras aquela menina Como sempre sonhei E agora que os anos passaram Cada vez mais linda Te amo eu sei E agora que os anos passaram Cada vez mais linda Te amo eu sei Maria Bonita E olhar tão belo Vestida, descida E pôr no cabelo Maria Bonita E olhar tão belo Vestida, descida E pôr no cabelo Vamos lá Puxa aí É esse que gosta de Kudu Escreve Kudu Vai! Era domingo Saí Sem o mal do ar Nunca pensei Nunca pensei Nesse dia Te encontrar Eres aquela menina Como sempre sonhei E agora que os anos passaram Cada vez mais linda Te amo eu sei E agora que os anos passaram Cada vez mais linda Te amo eu sei Maria Bonita Maria Bonita E olhar tão belo Vestida, descida E pôr no cabelo Maria Bonita E olhar tão belo Vestida, descida E pôr no cabelo Maria Bonita Maria Bonita E olhar tão belo Vestida, descida E pôr no cabelo Maria Bonita Maria Bonita E olhar tão belo Vestida, descida E pôr no cabelo Vem com mais um, vamos lá Maria Bonita E olhar tão belo Vestida, descida E pôr no cabelo Maria Bonita Maria Bonita E olhar tão belo Vestida, descida E pôr no cabelo Vestida, descida E pôr no cabelo Tá, maravilha pessoal Bom demais, bom demais Pessoal, seguir a próxima canção Vamos fazer um Coduro Mas como eu disse Aqui vai uma das notícias Para os mais Para os mais Assim Que não estejam muito dentro do meu perfil de Facebook Tenho-vos a dizer que Ontem tive aqui um convidado no estúdio Para gravar Um dueto comigo Um grande cantor De música de baile Uma grande banda Da zona do Porto Aqui da região do Porto Uma banda com muita tradição na música de baile E eu estou a falar de Carlos Gonçalves Vocalista da banda Ex-Presso 86 Que entre muitos outros sucessos Lançou há uns anos atrás A música Deus me livre Vamos lançar um dueto Desta música que eu vou cantar agora Para todos vós Aqui vai Lágrimas Enquanto vais Puxa aí Aqui vai um boleirinho Vai Esta noite ainda tenho aí mais Dois pedidos especiais Para dois aniversariados Um beijo À despedida Parece um punhado A dor de ver partir e ter o fim Um amor sem igual Dói demais O coração aperta A saudade engana Inquieta Não suporta a tua ausência aqui E choro Eu choro Lágrimas Enquanto vais Como eu não percebi Que eras toda a minha vida E agora senti Eu não sou nada E choro Lágrimas Enquanto vais Lembram tudo o que eu perdi O amor O amor E a minha alma É insensível Eu trocai Que aqui sem nada Choro Lágrimas Enquanto vais Lembram O que eu não percebi Que eras toda a minha vida E agora senti Eu não sou nada E choro Lágrimas Enquanto vais Lembram Tudo o que eu perdi O amor E a minha alma É insensível Eu trocai Que aqui sem nada Choro O paixão Desde a despedida Parece um punhal A dor de ver Partir Ter um fim Um amor Sem igual Dói demais O coração Aperta A saudade Engana Inquida Não suporto Do ausência Aqui Eu choro Eu choro Lágrimas Enquanto vais Como eu não percebi Que eras toda a minha vida E agora senti Eu não sou nada Choro Lágrimas Enquanto vais Lembram Tudo o que eu perdi O amor O amor E a minha alma É insensível Eu toquei Fiquei sem nada Choro Lágrimas Enquanto vais Como eu não percebi Que eras toda a minha vida E agora senti Eu não sou nada Choro Lágrimas Lágrimas Enquanto vais Lembram Tudo o que eu perdi O amor E a minha alma É insensível Eu toquei Fiquei sem nada Choro Fiquei sem nada Fiquei sem nada Maravilha Maravilha Malta Não se esqueçam No próximo sexta-feira A live É no meu perfil Perfil Nuno Albatroz Para quem não conhece Digitem já aí À procura Agradeço Se a malta Luz ao K7 Estiver presente Também na live Vai ser o lançamento Do meu novo CD Um CD Maravilhoso Cheio de música De bairro Algumas que vocês conhecem Outras que ainda não Rapaziada Conto convosco Sexta-feira A partir das 21 horas Hora portuguesa Ok? Hora portuguesa Agora Para quem ainda Não se preparou Dou-vos aí mais 10 segundos Para afastarem as cadeiras Para pararem o telemóvel E filmarem-se Enquanto Enquanto eu canto esta música Quero ver aí a malta Dançar o Kuduro E depois manda-me ouvir Ok? Bola rapaziada Segura aí É a dança Do Xenhen Vamos ao Kuduro Vai Tema original O chão começa a prender A energia no ar Este som faz acender O que tu tens para dar Mas bola a tua cintura Chega mais perto Meu bem Quero estar Vem juntinho A dançar o Xenhen Xenhen É a dança do Xenhen É a dança do Xenhen É a dança do Xenhen Olhar no sonho fatal Baixe o teu corpo e vem Somos dois agarrados A fazer o Xenhen As minhas mãos no meu corpo Tão as curvas que tem É tão bom estar assim A dançar o Xenhen É a dança do Xenhen É a dança do Xenhen É a dança do Xenhen Mulher no ar Este som faz acender O que tu tens para dar Bola a tua cintura Chega mais perto Meu bem Quero estar Vem juntinho A dançar o Xenhen Xenhen É a dança do Xenhen Xenhen É a dança do Xenhen Mulher no sonho fatal Baixe o teu corpo e vem Somos dois agarrados A fazer o Xenhen As minhas mãos no teu corpo Tão as curvas que tem É tão bom estar assim A dançar o Xenhen 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 É a dança do Xenhen 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 É a dança do Xenhen Xenhen Oh, poxa, vai Gostoso Mulher no sonho fatal Baixe o teu corpo e vem Somos dois agarrados A fazer o Xenhen As minhas mãos no teu corpo Revelam as curvas que tem É tão bom estar assim A dançar o Xenhen Diga lá! Xenhen É a dança do Xenhen É a dança do Xenhen Xenhen Gostoso É isso, cola! Xenhen Segura aí o basto aberto Leva vinho, subfruta Sangria! A dança do Xenhen 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 Sangria! Bem doce e fria Dá cá sangria Oh, garçom! Ei, garçom! Trás mais sangria Vamos ficar Até o baixo já Opa aí se vê lá Segura aí o basto aberto Segura aí o basto aberto Ai, como me gosto deste lugar Qual me gosto deste lugar Como o tempo voa Mas, toda a gente está a gostar Portanto aqui vou ficar, deve-me pôr na rua Vem, vem mesmo assim como é Vem um, vem cinco, vem dez Somos os bem-vindos Aqui, andamos nesta loucura Perdidos nesta mistura Frutas, sumi e vinho Ei, garçom, daca sangria Vem doce e fria Daca sangria, oh garçom Ei, garçom, traz mais sangria Vamos ficar até o barco já Ei, garçom, daca sangria Daca sangria, oh garçom Ei, garçom, traz mais sangria Vamos ficar até o barco já Puxa aí, fala lá E se eu para em casa com o meu novo atrás Hoje em direto com a Nádio Usou a capacete Ei, garçom, daca sangria Vem doce e fria Daca sangria, oh garçom Ei, garçom, traz mais sangria Vamos ficar até o barco já Vamos ficar até o barco já Ei, garçom, daca sangria Vem doce e fria Daca sangria, oh garçom Ei, garçom, traz mais sangria Vamos ficar até o barco já Ei, garçom, daca sangria Vem doce e fria Daca sangria, oh garçom Ei, garçom, traz mais sangria Vamos ficar até o barco já Puxa aí, vai! Maravilha, pessoal Está bonito, está gostoso, está bom demais Pessoal, não se esqueçam que eu tenho à venda A minha pen e os meus CDs Tanto os CDs a solo como os CDs com a banda Tenho vários Aqui a pen leva tudo A pen leva todas as músicas Todas as que eu já gravei até hoje Leva até hoje Porque sexta-feira vou aí a ver o lançamento do novo CD, rapaziada Vamos lá à música E esta muito especial Um pedido especial feito pela Dona Teresa Para dedicar ao Sr. Fernando Que ele faz hoje 65 anos Eles costumam ver-me da Alemanha E são muito assíduos A ver o Baile em Casa Principalmente no canal do YouTube, pessoal Vocês podem assistir também Ao Baile em Casa Todos os episódios Este é o episódio 34 Já podem assistir a todos os episódios que estão para trás Através do canal do YouTube Canal Conquista Estúdios Mas basta escreverem lá Baile em Casa Com o Nuno Albatros E aparecem logo Montes deuses Aparecem 33 E amanhã vai aparecer o 34 lá também Quero aproveitar também Para mandar felicidades Parabéns Para o Sr. Manuel Que é da zona de Lisboa Ele que faz uma linda idade Linda idade De 90 91 91 Anos, pessoal Muito bom Muito bom Felicidades, Sr. Manuel Felicidades, Sr. Fernando Vamos lá, música, rapaziada Deixo também aqui um abraço Para um amigo Não sei se ele está a ver Ele mora no Luxemburgo Um abraço para o Bruno Que é um amigo de infância Que está no Luxemburgo Ele faz tantos como eu 41 Vamos lá, pessoal Segura aí para eles Aqui vai Doce Mel Pedido Especial Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco De te notizar e sem pensar Estou-me sentindo um bobo Você tem um sabor de hortelã Um gosto de pescante Eu fico pensando em você A toda distância Doce Mel Doce Mel Você coloca na minha boca Doce Mel Doce Mel Despertando essa paz de louca Doce Mel Doce Mel Você coloca na minha boca Doce Mel Doce Mel Despertando essa paz de louca Segura aí, vai Você tem um brilho no olhar Que me deixa louco De te notizar e sem pensar Estou-me sentindo um bobo Você tem sabor de hortelã Um gosto de pescante Eu fico pensando em você Eu fico pensando em você A toda distância Doce Mel Doce Mel Você coloca na minha boca Doce Mel Doce Mel Despertando essa paz de louca Doce Mel Doce Mel Você coloca na minha boca Doce Mel Doce Mel Despertando Quero me dar todo para ti E amo tanto que nem sei dizer Como expressar todo esse amor Diga lá, vai Doce Mel Doce Mel Você coloca na minha boca Doce Mel Doce Mel Doce Mel Despertando essa paz de louca Doce Mel Doce Mel Doce Mel Por você colocar na minha boca Doce Mel Doce Mel Despertando essa paz de louca Oh, paixão Oh, paixão Gostoso Um abraço para Paris também Olá Feliz Olá Feliz Olá Elizabeth Beijinhos aí para Valpaço Gostoso 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 Vão lá pessoal Segura aí Vão lá Amor da minha vida Uma das vossas preferidas No domingo Eu te vi nas escadas a descer E eu sozinho abandonado queria falar com você Só queria um momento Para voltar atrás do tempo Diga lá, vai Olá, olá, olá Amor da minha vida Olá, olá, olá Olá, olá Por esta minha ferida Nunca te deixei amar E queria-te chamar Olá, olá, olá Amor da minha vida Olá, olá, olá Minha paixão querida Não feches o coração O coração, o amor não é ilusão Puxa aí, vai! Gostou! No domingo eu te vi Nas escadas a descer E eu sozinho, abandonado, queria falar com você Só queria um momento Para voltar atrás do tempo Olá, 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 amor da minha vida Olá, 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 por esta minha ferida Nunca te deixei de amar E queria te chamar Olá, 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 amor da minha vida Olá, 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 minha paixão querida Não feches o coração O amor não é ilusão Olá, 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 amor da minha vida Olá, 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 por esta minha ferida Nunca te deixei de amar E queria te chamar Olá, 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 amor da minha vida Olá, 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 minha paixão querida Não feches o coração O amor não é ilusão Olá, olá, olá Olá, 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 olá Segura aí, vamos aqui a um kizombazinho gostoso Vai, assim Tão bom Amor de verdade, eu só senti Fui com você, meu bem Todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim Quando faz carinho e me abraça Em eu fico de graça Tu chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor E ainda volta Traz de volta o teu carinho Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor E ainda volta Traz de volta o meu sorriso Se você não posso ser feliz Amor de verdade Amor de verdade Você me deixou Você já faz parte da minha vida Que fica tão difícil de me vir Você de mim E quando faz carinhos e me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Como o seu amor E então volta Dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Como o seu amor E então volta Dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Você me deixou Mal acostumado Como o seu amor E então volta Dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Como o seu amor E então volta Dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Mal acostumado Gosto Tá bonito pessoal Tá bonito Isso é para em casa Com o novo Droz Episódio 34 Hoje com a rádio Vamos ao capa 7 Segunda paixão Maravilha pessoal Maravilha Bom demais Pessoal estamos aqui a chegar à reta final Falta mais uma Falta mais uma Uma que eu ainda não cantei Uma que eu ainda não cantei Aqui no Baile em Casa Uma música que faz parte do meu CD Latino volume 2 De 2017 A música também faz parte aqui da PEN Para quem quiser Pessoal Para quem quiser apoiar a música portuguesa Em especial Em específico A minha carreira Pode adquirir a minha PEN Ou os meus CDs Tenho vários à venda Mandem mensagem privada Procurem Quem está a ver no Youtube Procure no Facebook No Novo Atroz E mandem mensagem Para solicitar Ou então Tenham aí nos comentários O meu O meu contacto Para fazer A encomenda Do CD Ou da PEN Na próxima Sexta-feira Conto convosco Para assistirem Ao lançamento Do meu novo CD A partir das 21 horas De sexta-feira Pessoal 21 horas Sexta-feira Marquem na agenda Apareçam Assistam ao lançamento Do CD E depois Se gostarem Adquiram o CD Isso é um passo Muito importante Para mim Muito obrigado A Rádio Luz Ao K7 Por estar sempre Pronta a apoiar Obrigado a todos Que estiveram aí presentes Pessoal É sempre uma maravilha Termos desse lado Se eu não Cumprimento a toda a gente É porque Eu não consigo ver Todos os comentários Os comentários hoje Estão um bocadinho Afastados de mim E eu não os consigo ver Mas Quando vou vendo Um ou outro Lá vou respondendo Fica aqui o meu carinho Para todos vocês E esta música Como eu disse há pouco Hoje faço Aniversário de casamento Portanto Esta última Vou dedicar também A minha esposa E meus amigos Vamos à última Muito obrigado Fiquem até ao fim Ouçam E cantem comigo Esta é de bombar Vamos embora Uma milta Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beijar Minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais E se entrega inteira A minha esposa E se entrega inteira Não vai A minha esposa E se entrega inteira Ela tem o jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando o sonho Com cura de amor Ela tem o jeito doce de tocar no corpo Que me deixa tão louco Ou louco a sonha doce Ela sabe se prender, comunicar Nas seus mistérios Sabe se fazer, comunicar No meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feita e sairá Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega e sairá Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feita e sairá Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega e sairá Meu Deus, ela é demais Gostoso Se alguém gostar desta música pode encontrar no Youtube Ela é demais no Novo Atroz Segurei que está no meu canal Conquista Estúdio Ela tem o brilho forte, minha pai de Estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve-se Que me enlouquece, me embriaga, me envolve-se Ela é demais Ela é demais Preter comunicar Traem seus mistérios Travam-se fazer comunicar No meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma fraide saira Ela é tua paz Quando beija a minha boca e se estraga e taira Meu Deus, ela é tua paz Uma deusa, uma louca, uma fraide saira Ela é tua paz Quando beija a minha boca e se estraga e taira Meu Deus, ela é tua paz Uma deusa, uma louca, uma fraide saira Ela é tua paz Quando beija a minha boca e se estraga e taira Meu Deus, ela é tua paz Uma deusa, uma louca, uma fraide saira Ela é tua paz Quando beija a minha boca e se estraga e taira Meu Deus, ela é demais Ela é demais Ela é demais Ela é demais Para estarem comigo no Baile em Casa Vol. 35 Episódio especial Lançamento do meu novo CD, rapaziada Vai-se chamar Segura Paixão Portanto, já sabem o que é que vão encontrar lá Muita música da boa Pessoal, muito obrigado Até uma próxima Tchau pessoal Chega bem cá Tchau Tchau Tchau